Glória a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, recebam e aceitem a gloriosa paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, ótima madrugada para vocês. Nós cremos que será um mês de muita produtividade, um mês de excelência, será um mês de bênção, será um mês que a nossa família será visitada pelas bênçãos do Senhor. Essa madrugada os relógios marcam três horas da manhã no Brasil, cinco horas da manhã em Moçambique e todos aqueles que nos acompanham recebam a graça e a paz do Senhor Jesus neste momento. Oremos e busquemos ao Senhor nesta hora. Senhor meu Deus maravilhoso, grande e eterno Pai, Senhor nós magnificamos o Seu nome, Senhor nós te exaltamos, nós te louvamos pelas Suas maravilhas, nós te louvamos porque o Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é santo e o Senhor é poderoso. Obrigado meu Deus pela vida, obrigado Senhor pela saúde, obrigado pelos livramentos, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, não há palavras que descrevem o quanto nós te amamos, não há palavras que descrevem o quanto nós somos gratos, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos confiado, pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Meu Deus, eu queria anunciá-las, mas são tão grandiosas para mim. Meu Deus, nesta madrugada vem fluir em nossas vidas, nós necessitamos do Teu toque, Senhor, nós necessitamos, meu Pai, nesta madrugada do Teu poder, nós necessitamos nesta madrugada da Tua unção, nós necessitamos nesta madrugada da manifestação poderosa do Teu Espírito. Meu Deus, nós precisamos da Sua bondade. Olha para cada um de nós, meu Pai, nos ajudando. Olha para cada um de nós, nos fortalecendo. Olha para cada um de nós, meu Pai, nos dando força para prosseguir. Não nos deixe desistir, meu Pai. Não nos deixe temer. A Tua palavra fala não temais aos homens, aqueles que matam apenas o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Meu Deus, mas antes nós temos que temer aquele que, depois de matar a carne, tem poder de lançar a alma ao inferno. E nós queremos temer o Senhor, servir o Senhor com temor e tremor. Servir o Senhor com toda a integridade, com toda a nossa alma. Senhor, ensina a nós sermos homens e mulheres, segundo o coração do Senhor. Ensina a nós sermos fiéis, Pai, em toda a nossa maneira de viver. Ensina a nós sermos fiéis em toda a maneira de proceder, meu Pai. não nos permita desviar da sua presença, não nos permita desviar dos seus caminhos, não nos permita sair do seu propósito, porque a Tua palavra diz que quem encontra o Senhor encontra a vida. Ensina-nos, ó Pai, aquilo que te agrada. Ensina-nos, ó Pai, aquilo que te engrandece. Ensina-nos, ó Pai, aquilo que te louva. Que o Senhor venha segurar em nossas mãos, ó Pai. De maneira que quando as muitas águas vierem nos afogar, nós possamos estar firmes e fortes. Nós possamos estar inabaláveis. Meu Pai, nós possamos resistir aos dias maus. Nós possamos resistir aos dias de luta, aos dias de peleja. Porque certamente eles virão. Mas nós queremos olhar para o Senhor, meu Pai. O autor da nossa fé. O consumador da nossa fé. Venha ajudar este irmão, Senhor, no seu dia a dia. Nós enfrentamos ursos e leões. Nós enfrentamos batalhas. Nós enfrentamos pelejas. Nós enfrentamos guerras. Nós enfrentamos luta terrível nos nossos caminhos. Nós não queremos perecer, meu Pai. Nós não queremos enfraquecer, meu Pai. Porque a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é aquele que não deixará vacilar os nossos pés. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa casa. O Senhor é a força, meu Pai, dos nossos caminhos. Livra-nos, ó Deus, dos homens maus. Livra-nos, ó Pai, dos homens sanguinários. Livra-nos, ó Deus, dos homens violentos. Livra-nos, ó Pai, de todo opróbrio. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha nos ajudar neste momento. Senhor, nessa madrugada, extrua este irmão através de sonhos. Extrua esta irmã através de revelações. Extrua esta pessoa através das visões espirituais. Nós cremos que o Senhor fala. A Tua palavra diz que os jovens terão sonhos. Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Meu Deus, que o Senhor revele a sua grandeza aos seus filhos. Não deixe essa pessoa temer, meu Pai. Não deixe essa pessoa vacilar na trajetória. Não deixe essa pessoa desobedecer a sua lei ou a sua palavra. Mas que cada pessoa, meu Pai, seja alcançado pelo Teu favor. Assim como o Senhor visitou Elias no deserto de Berseba. E com a força daquele alimento que o Senhor o deu. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Meu Deus, a minha oração neste momento. É que o Senhor nos dê força para caminhar. É que o Senhor nos dê força, meu Pai, para suportar. Senhor, alimenta-nos com aquilo que os homens não podem nos alimentar. Alimenta-nos com aquilo que as pessoas não podem nos alimentar. Mas nós queremos ser alimentados pelo Teu poder. Nós queremos, meu Pai, ser alimentados pela Tua graça. Nós queremos ser alimentados pela Tua unção. E que o Teu Espírito flua em nós com tanta força, meu Pai. De maneira que nós venhamos ser fortalecidos na palavra. Renovados de glória em glória. Senhor, visita a nossa vida espiritual. Visita, Senhor, a nossa família espiritualmente. Visita o nosso lar espiritualmente, meu Pai. Senhor, que o Senhor visita as nossas vidas. Para que possamos prosseguir em oração. Para que possamos prosseguir, meu Pai. Cheios da Sua graça. Desperta essa pessoa para algo novo. Desperta essa mulher para algo sobrenatural. Faz coisas que nós não podemos fazer. Opere em nós de forma que nós não podemos operar. Senhor, não há nada em nós capaz, Senhor, de fazermos chegar a algum lugar. Se não for pelo Teu Espírito. Coloque a Sua bênção sobre as nossas mãos. Coloque a Sua bênção sobre os nossos pés. Que aonde quer que nós pisarmos, o Senhor pise conosco. Que aonde quer que nós colocarmos as mãos, as Suas cheguem primeiro. Dá-nos, meu Deus, a visão do Senhor. Porque a visão do Senhor é transcendental. A visão do Senhor é eterna. A visão do Senhor não é momentânea. A visão do Senhor não é passageira, meu Pai. Nós queremos mais do Teu Espírito. Nós queremos mais da Sua presença hoje. Que essa pessoa que está orando agora seja visitada com a força do Espírito Santo. Que essa pessoa, meu Pai, que está orando agora, seja visitada, meu Deus, com o Teu poder. Capacita este, capacita esta, meu Pai. Capacita essa família. Capacita, meu Pai, este homem. Capacita, meu Deus, essa mulher. Capacita, meu Pai, este jovem. Capacita, meu Pai, todos que estão orando agora. Senhor, foi o Senhor que capacitou a Davi. E a Tua Palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Eu sei que o Teu Espírito pode se apoderar desta irmã. Eu sei que o Seu Espírito pode se apoderar deste irmão. Eu sei que o Seu Espírito pode se apoderar deste e desta. Eu sei que o Teu Espírito pode se apoderar desta família, meu Pai. E esta pessoa pode ser livre para a glória do Seu nome. Faz uma obra extraordinária em nossas casas. Faz uma obra extraordinária em nossas famílias. Faz uma obra extraordinária em nossos lares. Faz uma obra extraordinária em nossas casas, meu Pai. Pois nós dependemos do Teu livramento. Nós dependemos, meu Pai, que a Tua mão avance diante de nós. E que o Senhor nos proteja, meu Pai, de todo o perigo. Que o Senhor nos proteja, meu Pai, de toda a investida satânica. Toda a investida do mal, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos guardar. O sangue de Jesus tem poder para nos livrar, meu Pai. Senhor, nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos aprender mais da Sua presença. Nós queremos aprender mais da Sua graça. Nós queremos aprender mais da Sua palavra. Senhor, desperta homens e mulheres para uma obra grande nas madrugadas. Desperta homens e mulheres para uma obra, Senhor, que o Senhor pode usá-los. Use essa irmã no seu trabalho. Use essa irmã na sua casa. Use essa irmã na sua família. Use essa irmã e este irmão, Senhor. Use a todos para o Teu nome ser glorificado. Essa pessoa, meu Deus, que ela tem dúvida do chamado. Essa pessoa que tem dúvida até da própria salvação. Se manifeste a esse e a essa, meu Pai. Se manifeste a todos hoje, levando essa pessoa a conhecer a Sua palavra. Levando essa pessoa a conhecer quem o Senhor é. Pois a Tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Que o Senhor, com o Teu poder, meu Pai, caminhe com essa pessoa. Jó disse, antigamente, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus, eu creio que os olhos do Senhor estão sobre esta mulher. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre este homem. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre esta família. Eu creio, meu Deus, que o Senhor não negará o grande livramento para nós. O Senhor não negará a paz para nós. O Senhor não negará a saúde para nós. O Senhor não negará a proteção para nós. Meu Deus, a certeza que eu tenho é que ainda que os dias sejam difíceis, o Senhor não nos deixará vacilar. O Senhor não nos deixará cair em derrota ou em destruição. Porque o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. A certeza que nós temos é que o sol não nos molestará de dia. E nem a lua nos molestará de noite. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guardará a nossa casa. O Senhor guardará o nosso lar. O Senhor guardará, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Nos livra, Senhor, dos homens maus. Nos livra dos homens tenebrosos. Nos livra, meu Pai, de toda e qualquer dificuldade. Nos livra, meu Pai, de toda e qualquer barreira. Nos livra de todo e qualquer obstáculo, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel. Nós cremos que o Senhor é maravilhoso. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso. Grande na batalha. Grande na guerra. Grande na peleja. Grande na luta. O Senhor é conosco, meu Pai. Que a Tua mão esteja de contínuo sobre nós. Que a Tua mão esteja de contínuo na nossa casa. Que a Tua mão esteja de contínuo na nossa família. Nós dependemos do Seu poder, meu Pai. Nós dependemos da Tua palavra. Flui na nossa casa. Flui na nossa vida. Flui na nossa família. Flui, Senhor, no nosso ministério. Flui na vida deste irmão e desta irmã, meu Pai. Porque sem Ti nós nada somos. Sem o Senhor, meu Pai, nós nada somos. Pai, que o Senhor brilhe aonde quer que nós formos. Brilhe na nossa casa. Brilhe na nossa família. Brilhe no nosso lar. Brilhe no nosso casamento. Brilhe na nossa vida espiritual. Brilhe, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos brilhar, Senhor, sobre a luz do Senhor. Pois a Tua palavra diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andarás em treva. Meu Deus, dai-nos força para vencermos o apróprio. Para vencermos a dificuldade. Senhor, derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Derrame sobre nós a força que vem do Senhor. Sustenta essa pessoa, meu Pai. Para que ela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sustente essa pessoa para que ela não pare. Sustente essa pessoa para que ela não venha olhar para as dificuldades. Sustente essa pessoa para que ela não venha olhar para os desertos. Porque o deserto não é Senhor morada. O deserto é passagem. E eu sei, meu Pai, que todos nós vamos vencer a luta que estamos vivendo. Seja com este irmão que tem um problema para resolver no trabalho. Seja com essa irmã que tem um problema para resolver na família. Seja, meu Deus, com essa pessoa que tem um problema para resolver junto à liderança da igreja. Meu Deus, que o Senhor os faça vencedor. Que o Senhor os guarde, os proteja, os livre e os abençoe. Que a Tua bênção, meu Pai, seja sobre cada pessoa. Que o Teu livramento seja sobre cada pessoa. E que o Senhor trabalhe poderosamente. Porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela Sua bênção. Obrigado, Senhor, pelo Teu milagre. Obrigado, Senhor, pela Tua vitória. Eu Te louvo, Te engrandeço e Te exalto nessa madrugada. Que possamos ser abençoados com toda sorte de bênção. Porque é o Senhor, meu Pai, que nos abençoa com o livramento. É o Senhor que nos abençoe com paz. É o Senhor que nos abençoa com alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs. Eu quero deixar o versículo da Palavra de Deus. Que está em Atos, capítulo de número 23, verso 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse a Paulo. Tenha ânimo. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando nós lemos esta palavra, Paulo, ele está levando a palavra, ele está anunciando o Evangelho, Paulo, ele está cumprindo o chamado de Deus. Mas por vários momentos, por várias situações, Paulo, ele se sente triste. Ele se sente fraco. Ele se sente desmotivado. Porque Paulo, ele se sentia limitado. Até que o Senhor disse a ele, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo disse, miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre a praticar. Observe que Paulo, por mais que ele fosse um dos maiores apóstolos, e por que não dizer o maior apóstolo, Paulo, ele se sente limitado. Ele se sente, às vezes, pequeno. Mas a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. E um dia o Senhor lhe apareceu à noite, e o Senhor disse para ele, não temas. O Senhor apareceu para ele e disse, Paulo, tem de bom ânimo. Porque como você tem pregado em Jerusalém, importa que você também suba a Roma e anuncia a eles a minha palavra. Talvez eu falo com pessoas nessa madrugada que você não é pregador, mas você é alguém que tem uma missão. E Deus não esqueceu de você. Talvez você está dizendo, mas eu já enfrentei isso aqui, eu vou ter que enfrentar aquilo lá, eu vou ter que viver aquilo de novo. O Senhor está dizendo para você, tenha coragem. O Senhor está no controle dessa situação. E ainda que você se sinta triste, Deus te encherá de alegria. E ainda que você ache que você não está preparado, é o Senhor que cuidará de tudo para você. Não temas, porque assim como o Senhor disse, Paulo, eu fui com você em Jerusalém e eu serei com você em Roma. Aonde quer que você vá, o mesmo Deus caminhará com você. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Senhor vai na tua frente. Confia tão somente no Senhor e seja forte e corajoso, porque o Senhor está contigo para te livrar de todo o mal. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde sua casa, sua família, o seu lar. E que essa palavra permaneça na tua vida durante toda essa madrugada e faça efeito. Que o Senhor, Ele está com você. Porque o importante é que você testifique quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida e na vida de outras pessoas. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus e até as sete horas da manhã para a glória de Deus. Dorma em paz e que Deus te abençoe.